Falando com o Gustavo, coordenador do Procon aqui em Cristiúma, Gustavo, semana de... Semana não, né? Um mês, aquele agito todo de Black Friday que a gente sabe que dá um agito no Procon, Gustavo. Uma boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer voltar a essa casa aqui, a RTV, que a gente encontra grandes profissionais. Encontrei ali na frente o Silmar, um abraço pro Silmar, um abraço pro Carioca também. Grande Carioca. Traita, cinegrafista, Jean, enfim. Pra toda a equipe aqui da RTV, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar da Black Friday. Que agito, né? Geralmente o Procon dá um agito a mais nessa semana, nesse mês. Na verdade, todas as datas comemorativas são datas que requerem uma atenção especial do Procon. Por exemplo, a Black Friday é sempre comemorada, é sempre realizada, na verdade, na última sexta-feira do mês de novembro. E nesse ano também não é diferente. Pra vocês terem uma ideia, em 2018, a Black Friday movimentou no Brasil mais de 2 bilhões de reais, Vinícius. Então, é uma data muito esperada pros consumidores. Tem gente que espera o ano inteiro pra fazer uma compra com um bom desconto na última sexta-feira de novembro. Aqui em Criciúma também movimentou milhares de reais. A gente não tem os dados concretos hoje, porque ainda não foi revelado do ano passado. Mas movimenta muito o comércio e isso requer uma atenção especial, como você mesmo falou no início. O que a gente tá fazendo? A gente tá verificando 23 itens mais vendidos na Black Friday, entre geladeiras, smartphones, celulares. Enfim, são 23 itens que a gente tá fazendo a pesquisa de preço em 15 estabelecimentos comerciais aqui da nossa região, pra verificar no dia da Black Friday se houve um aumento ou não. Pra não virar aquela brincadeira do pessoal, Black Fraude, né? Exatamente. Porque o que a gente conseguiu constatar em anos anteriores? Que, por exemplo, uma televisão era um valor até a data da Black Friday e no dia da Black Friday, esse televisor eles aumentavam e colocavam um desconto que ficava, na verdade, no mesmo valor que era o televisor. Não mudava nada. Não mudava nada. E isso é uma fraude, isso não pode. E a gente, pra coibir esse tipo de fraude, esse tipo de prática abusiva, nós estamos fazendo pesquisas de preço durante toda essa semana. Já iniciamos a semana passada com nossos fiscais e vamos fazer durante todo o mês. E no dia da Black Friday, iremos fazer uma fiscalização em todos esses estabelecimentos pra verificar se houve essa prática abusiva ou não. Isso é importante, até a gente fazer essa divulgação, que a gente até coíbe esse tipo de prática abusiva e os consumidores acabam não sendo lesados. Ainda desse dia, que a gente diz semana, porque hoje em dia o brasileiro do dia virou um mês, né? Bem dizer, as lojas acabaram esticando. Mas qual é a maior dificuldade pra esse dia do PROCON? Na verdade, a gente não tem dificuldade nenhuma. O que a gente faz é essa pesquisa de preço, né? Antecipando quais são os valores desses 23 itens que a gente está fazendo a pesquisa de preço e no dia verificando se está correto ou não. Mas no dia da Black Friday, nossos telefones vão ficar à disposição de vocês, né? O 151 pra quem fala aqui de Criciúma e o 34458522 pra quem fala fora de Criciúma. Vai estar à disposição, nós vamos receber denúncias e verificar o que procede e o que não procede. Se não proceder, tudo tranquilo, mas se proceder a gente abre um auto de infração, onde a empresa tem até 10 dias pra fazer o recurso e verificar se está certo ou se está errado. Então, assim, nós não temos dificuldade. O que a gente tem enfrentado bastante é uma certa resistência por parte de alguns logísticos em fazer a precificação correta. É muito importante que a precificação esteja correta pra que a gente não tenha, nós não tenhamos nenhum conflito numa relação de consumo. Outra coisa que o pessoal, além do comércio físico, é o comércio virtual. A gente sabe que nessa época também dá aquele plus no comércio e ao mesmo tempo essas fraudes vêm junto. Sabe que foi divulgado recentemente através do SPC Brasil e da CDL Nacional, uma pesquisa, que mais de 40% das compras na Black Friday são pela internet. Então, uma dica muito importante é você verificar qual o site de procedência. Se o site, realmente, que você for fazer a compra tem uma procedência boa, verificar até no nosso site, ali no procom.criciúma.sc.gov.br, tem os sites que são recomendáveis e os que têm uma certa... que não são recomendáveis, na verdade, que já aplicaram algum tipo de golpe. Então, a gente fica bem atento quais são os sites, qual é a procedência. Uma compra na internet, uma dica boa, Vinícius, é que tem o prazo de 7 dias de arrependimento. Se você comprou na internet, por exemplo, um colchão e não gostou do colchão pela cor, pelo tamanho ou a espessura da almofada, do estofado, você pode devolver após 7 dias, pedir o dinheiro de volta ou sugerir um outro produto, o que não é possível numa compra física. Na compra física só é possível a troca se você detectar algum tipo de vício ou defeito no produto. Ainda vale a pena também falar para o pessoal de casa que, por mais que o procom esteja em cima, está cuidando, vale a pena dar aquela passadinha 1, 2, 3 dias antes da loja. Isso mesmo, Vinícius. Essa é a principal dica que o procom de Criciúma dá. Fazer sempre a sua própria pesquisa, verificar se você precisa realmente de um produto, não se levar simplesmente pelo desconto que é oferecido. Você pode começar agora já, ir namorando uma televisão, vendo os preços, verificando qual é a loja que tem o melhor valor e no dia da Black Friday você fazer essa escolha. É muito importante essa pesquisa de preços também do consumidor, que aí você não gasta desnecessariamente. É, gastar desnecessariamente não é bom. E lógico, vale a pena aquele bom senso. Quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo começa a desconfiar. Se o desconto é muito grande, vale a pena ficar desconfiado, né? Com certeza. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar para esses telefones que eu falei anteriormente. E é importante lembrar também que o procom de Criciúma, ele faz todo o atendimento só no município de Criciúma. Nós não temos jurisdição para atender em outros municípios. Mas todo o comércio feito aqui no nosso município, a gente atende, a gente tira dúvidas, a gente esclarece. Nosso telefone está à disposição sempre para sanar todas as dúvidas dos consumidores. Isso é muito importante. E no dia da Black Friday também, nossos fiscais estarão andando no comércio de Criciúma. Não só no centro. Quando falamos em comércio, a gente fala na região do Pinheirinho, na região da Santa Luz de Zia, na região do Rio Mânia, na região de todas as regiões que fazem parte do comércio de Criciúma. Não só na área central. Na área central é a área que tem mais movimento, mas os fiscais vão estar circulando por toda essa região, toda a região de Criciúma, para poder atender todos da melhor maneira possível. Então você fica atento. Você que quer gastar, quer comprar, quer economizar o que é importante nessa Black Friday, ou você que é comerciante, também fica atento. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. E estamos sempre abertos a receber dicas do PROCON. Obrigado, Vinícius. E uma dica muito importante também, até para deixar os consumidores atentos, é com relação à troca dos presentes. Quanto mais elementos você tiver consigo, para a gente poder justificar uma troca, por exemplo, nota fiscal, a conversa que teve com o gerente, colocar por escrito que aquele produto vale troca ou não, porque na teoria vale tudo, mas na prática é diferente. Então todos os elementos para a gente fundamentar uma defesa do consumidor, é importante a gente pegar documentado no papel, para que você não compre um produto e depois não tenha uma dor de cabeça. Obrigado, estamos sempre à disposição, Vinícius. Forte abraço. Eu sou o Gustavo Colli, coordenador do PROCON aqui de Criciúma.